Fala meus queridos, como que vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar dos jogos que as pessoas ficaram mais descontentes esse ano e que mais criticaram, foram lá, deram reviews negativas pra esses jogos. Esses jogos, eles são mais opiniões gerais do público geral do que opinião minha, se eu gostei ou não. Embora eu tenha jogado muitos deles aqui, eu até concordo com alguns em partes, outros nem tanto. Mas, a gente não precisa disso para entender que sim, muitas pessoas odiaram esses jogos. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com um aqui que foi extremamente massacrado pelos jogadores ali, somente no Metacritic, que foi o Overwatch 2. O jogo recebeu ali 1.5 de review de nota, com 2.800 pessoas avaliando. Então foi um número muito baixo, cara. E muita gente detonando o jogo. Pra vocês terem base ali, teve 134 reviews positivas contra 1.507 reviews negativas. Mas por que tanto hate em cima do jogo? E aqui, né, eu até concordo com algumas coisas, mas outras eu achei até um tanto exagerado, mas eu posso estar errado, talvez. O que aconteceu? O Overwatch 2 saiu e ele era uma versão gratuita. Só que o que a galera reclamou? A galera reclamou, em primeiro ponto, que é o mesmo jogo, é exatamente o mesmo jogo, né? Só que eles adicionaram uns mapas novos e uns personagenzinhos novos ali. Nem é um número muito grande de heróis, é um número baixo de heróis. Mas o grande ápice ali da galera bolada é em questão ao passe de batalha. O passe de batalha demora muito você pegar os heróis. Pra quem já tinha o Overwatch, já tava com os heróis ali, que foi o meu caso. Eu não sei como é que é, porque eu não tô jogando mais. Eu não sei como é que é a questão do lançamento dos novos heróis, você vai ter que fazer o passe de batalha. Mas enfim, eles colocaram um passe de batalha que era chato, era complicado. As skins que eram vendidas dentro do jogo, era um preço absurdo, muito alto o preço. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o mesmo jogo, chamaram de Overwatch 2, adicionaram alguns heróizinhos a mais ali, que já deveriam ter sido adicionados há muito tempo, porque o update de Overwatch era lento demais. Os mapinhas mudaram o design de alguns personagens clássicos, mas nada muito de grande assim. Adicionaram um passe de batalha e monetizaram aquilo ali, colocando o jogo de graça. Muita gente não curtiu, eu achei interessante a ideia do jogo ter ficado de graça, mas eu acredito que de fato poderia ter sido feito de uma forma mais bem pensada, de uma forma melhor. Mas os fãs desapontaram muito, eu achei muito ali, é baixo o que os fãs deram de nota, mas também não apoio, como se fosse um negócio que deveria ter uma nota alta. Mas a galera ficou muito descontente com Overwatch 2, né? E provavelmente a Blizzard vai fazer a mesma coisa com o primeiro com esse jogo, anotem aí. Nós temos uma DLC, que é a DLC do Resident Evil Village. Embora o jogo tenha sido até bem recebido pelos fãs, eu sou um dos caras que gostei bastante da temática e do estilo do Village, o mesmo não pode ser dito com a sua DLC, né? Esse pacote veio ali com o modo terceira pessoa, com o modo novo mercenário, né? E a DLC Shadows of Rose, que adiciona mais ou menos 3 horinhas de conteúdo ali de DLC. E é ela que a galera realmente não curtiu. E dá pra concordar sim. Aqui, né, tem um ponto crucial que faz essa DLC parecer preguiçosa. Ela demorou a ser lançada, né? Ela foi anunciada, demorou a ser lançada. E ela basicamente se passa dentro ali da mente do Mega Miseto. E você passa agora com a filha do Ethan nos exatamente mesmo lugares do primeiro jogo. Com menos lugares ainda, né? Você se passa no castelo e mais em um lugar que tem já no jogo original. Dois lugares, então, né? Ao invés de quatro que a gente tinha. E, né, basicamente os mesmos cenários, porém com a Rose e com os poderes diferentes dela resolvendo puzzles que são adaptados aos poderes dela pela saída ali, né? O jogo não adiciona muito em questão de informação, a franquia, nada muito importante, o gigante. O que desapontou os fãs, a história da DLC é um tanto fraca. E, consequentemente, se passa exatamente nos mesmos lugares. Não dando aquela sensação de que, pô, adicionou uma área nova, adicionou uma coisa nova. Não, é só a mente da Rose ali no negócio tentando perder os poderes. Se passando pelas mesmas coisas. Isso decepcionou muito os fãs. E foi, de fato, um erro da Capcom aí com essa DLC, né? Espero que esses erros não aconteçam mais em jogos principais da franquia, né? Numa DLC menos pior. Ainda assim, é ruim, né? Era uma DLC paga, ainda por cima, né? Então, dá pra entender bastante o descontentamento dos fãs com essa DLC. Nós temos aqui o Mario Kart, porém da Square, né? O Chocobo GP. Os caras lançaram, fizeram assim, o Mario Kart ali com personagens da Square, personagens de Final Fantasy e poderia até ser um joguinho interessante graficamente. Ele saiu apenas pro Switch e graficamente ele não é feio, é um joguinho charmoso e tal. Mas a Square teve a ideia de lançar o jogo no molde de jogo mobile. O que que eu quero dizer com isso? Exatamente. Microtransação pra tudo com o telado. Você quer ter o Cloud jogável? Você tem que comprar o passe de batalha dos caras, né? Você quer ter skin? Você tem que comprar. Tem uma música no menu que é horrorosa. Você quer trocar a música? Você paga pra trocar a música. Aí você fala, pô, beleza, né? Mas é pra se monetizar o jogo. O jogo custa 50 dólares. O jogo é pago, meus amigos. O jogo é um jogo mobile com características de transações, microtransações e monetização de jogo mobile. Porém que você paga. Olha que absurdo. Óbvio que ninguém comprou muito essa ideia, né? E o jogo tomou 2.1 por nota dos fãs do Metacritic. O que deixou a galera muito chateada, né? Afinal, um passe de batalha, microtransação. Senão você fica horas e horas e horas e horas e horas grindando pra pegar bonequinho. Sendo que você já pagou basicamente o preço de um full price dentro do jogo pra você ainda receber isso na cara. Deve ser bem dolorido quem comprou esse jogo, infelizmente. E nós temos o caso muito curioso do jogo do Blade Runner, que é um point and click que foi lançado em 97, né? E se passa ali na mesma sequência, basicamente, né? Se passa ali junto com o filme Blade Runner de Ridley Scratch. Entretanto, esse jogo tem uma história muito interessante e bizonha pra ser contada. O jogo foi lançado em 97 e agora anunciaram um remaster que saiu este ano. E que se está aqui é porque, consequentemente, esse remaster foi odiado e os fãs se sentiram um tanto traídos, de certa forma. O que aconteceu com esse jogo? Primeiro que o Blade Runner de 1997, os caras tiveram ali, né? A bendita da sorte ou desleixo de perder o código do jogo. Eles perderam o código do jogo. Basicamente isso. Aí o que fizeram? Os fãs chegaram, fizeram a geraria reverso no jogo e conseguiram fazer o jogo rodar numa máquina virtual e lançar ele pra PC. E lançaram na GOG, os próprios ali criadores apoiaram as ideias dos fãs e deixaram os caras lançarem ali o jogo na ANAGOG. O que foi beleza. E aí, né? Pra comemorar o aniversário do jogo, eles falaram o quê? Vamos lançar então uma versão remaster na Steam. Só que os caras não tinham o código do jogo. Então, consequentemente, os caras tiveram que fazer engenharia reversa pra fazer um remaster. Consequência. O remaster saiu com uma série de problemas e bugs novos. Porque algumas adições e algumas coisas não eram possíveis corrigir de uma forma fácil. Simplesmente pelo fato que eles não tinham mais o código original do jogo. Graficamente o jogo ficou pior. O remaster. Que o jogo fica pior, velho. É bizonho, né? Bugs de áudio. Menus estranhos. Diversos e diversos problemas. Os problemas, eles eram tão chatinhos ali e que decepcionaram tantos jogadores que eles lançaram um update que, neste update, vinha junto a versão da máquina virtual feita por fãs com o jogo original, que era pros caras jogarem o jogo original já que tava tão ruim. Ou seja, os caras compraram o jogo e tava tão zoado essa versão de remaster que falaram Joga a versão antiga e a gente vai lançar um update pra vocês. O grande problema é que quem comprou no console não tem essa opção e tem que esperar a boa vontade dos desenvolvedores. Que tristeza, né meus amigos? E nós temos o Super Power 3. Esse aqui ganha o nosso troféu de ouro como o jogo mais negativado da Steam. Ele tava em 6% de análises negativas, aí subiu pra 8 e chegou a 10. Mas ainda bate o recorde desse ano de jogo mais negativado da Steam em relação ao número de pessoas que jogaram interesse por um jogo. Eu falei desse jogo aqui e eu tava até um pouco interessado em jogá-lo porque ele é uma sequência do Super Power 2 que é um jogo que foi lançado há muitos anos atrás e que é um simulador de geopolítica. Então a gente tem todo esse cenário geopolítico, a gente faz, modifica, escolhe país, blá blá blá. E os dois faziam isso de uma forma interessante e saiu a sequência depois de tantos anos. O grande problema é que esse jogo foi cobrado acho que 30 ou 40 dólares, alguma coisa assim. E ele lançou como se fosse no estado alfa, mas em nenhum momento foi avisado que esse jogo tá em estado alfa. O jogo tá numa situação deplorável, desde menus horrendos, aí os moldes de personagens que você escolhe, delays de renderização, um jogo de simulador de geopolítica, quase não tem gráficos. Bugs e bugs infinitos que atrapalham o progresso, coisas que você coloca, por exemplo, se você aumenta algum atributo ali de produção, por exemplo, né, vou colocar aqui um exemplo. E isso às vezes não aplica, então é como se você tivesse aumentado e, na verdade, o jogo não captou que aumentou. Erros de mensagens, interface, bugs e bugs e bugs e bugs e mais bugs infinitos dentro desse jogo. Fez os fãs ficarem extremamente desapontados por esse jogo ter sido lançado como um jogo, tipo, 100%, como se já estivesse pronto e não um alfa, então lançasse um alfa, velho, pra galera testar, sabe? E não. Aí, né, tanta reclamação, a galera falou, pô, para, atualiza esse negócio, tem que atualizar. Os caras atualizaram o jogo e quebrou mais ainda o jogo. O jogo ficou quebrado, a gente não tava conseguindo jogar o negócio. Foi uma setada de gente que tacou reembolso no negócio. Um dos maiores desastres do ano. E eu queria, cara, eu tava com muita vontade de jogar um simuladorzinho de geopolítica, um pouco mais atual e esse daí, pô, tava fresquinho. E aí os caras lançam um bagulho desse. É complicado, né? Bem, nós temos aqui o Diablo Morto, porque eu já falei no meu outro vídeo sobre ele, né, de decepções. E volto a falar aqui porque esse também foi um dos mais atacados do ano, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, é fácil. Esse aqui foi o jogo mais negativado da Metacritic, ali com 0.3 de nota, com 4 mil e poucas ali pessoas dando nota. Pra vocês terem noção, teve apenas 49 reviews positivas contra 2.600 negativas. E o motivo, em resumo, foram as microtransações do jogo, né? Que o jogo era Pay2Win, é Pay2Win. E pra você ficar forte, você precisava desembolsar toneladas de dólares. Ou você ficaria jogando por 30 anos e não alcançaria o cara que pagando em um dia conseguiu o que você faria em 30. Então, isso decepcionou muito os jogadores. Ele tomou ali muita nota baixa, né? E resumo é mais ou menos isso, né? Acho que essa história já está um pouco... A galera já manja demais dessa história. Então, não vou entrar em muitos detalhes. E por último, nós temos FIFA 23. E o que falar do porquê que está com nota baixa? É a mesma de sempre. É aquilo. O jogo é o mesmo, o jogo não mudou nada, os caras cobram o mesmo preço, é a mesma coisa. Não adicionaram isso, não adicionaram aquilo, não melhoraram. E no fim, o jogo é recorde de venda e está vendendo tudo. Mas sempre é uma das notas mais baixas do ano. Então, é aquele. Os jogadores odeiam, mas os caras compram tudo. E vendem demais. Eu não tenho mais o que falar de FIFA. Isso é FIFA. Todo ano que tem essa lista de jogos ruins, ela adiciona o FIFA. Por quê? É isso. É sempre a mesma história. É maravilhoso, né? Enfim. Mas que nesse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popô. Até a próxima. E tchau.